Foi um toro, hein? Choveu muito Mas Noé obedeceu a Deus direitinho, hein? Salvou a sua casa, a sua família e um casal De animais, de casa e espécie, ele salvou também Oh, Noé! Estavam rindo de Noé Ninguém acreditava nele O bom Noé não desistiu Continuou fazendo arca E o casal de animais, de casa e espécie Noé no barco colocou E saiu pelas ruas, falando da chuva Mas ninguém acreditou Foi um toro, toro, toro E foi um toro, toro, toro Quando o silúvio desceu, o fim do mundo se deu Mas Noé salvou a sua casa E foi um toro, toro, toro E foi um toro, toro, toro Quando o silúvio caiu, a terra inteira sumiu Noé já tinha feito arca Noé E o fim do在asty O fim do atenda O fim do atenda O fim do atenda Amendo no arco. E o fim do atenda Ele acreditava nele De cada espécie Noé no barco colocou E saiu pelas ruas falando da chuva Mas ninguém acreditou E foi um toro, toro, toro E foi um toro, toro, toro Quando o silúvio desceu O fim do mundo se deu Mas Noé salvou a sua casa E foi um toro, toro, toro E foi um toro, toro, toro Quando o silúvio caiu A terra inteira sumiu Noé já tinha feito a arca Olha o toro, toro, toro Quando o silúvio desceu O fim do mundo se deu Mas Noé salvou a sua casa Isso aí! Olha o toro, 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 toro Quando o silúvio caiu A terra inteira sumiu Noé já tinha feito a arca É bom demais obedecer a Deus